Eita galera, aqui fala é Mateus Top Gamer, Mateus Top Gamer, tudo beleza galera? E bem-vindo ao meu canal Mateus Top Gamer, o canal de games, de brincadeiras, e só isso. Então galera, hoje galera vai ser um vídeo de um jogo mais incrível, de todos os jogos, um jogo de tiro, matança e stealth, e eu estou com essa, não, eu estou com essa brusa do Spider-Man galera, do Homem-Aranha, eu estou falando do jogo Firefly 3, galera, eu ia fazer uma piada do Homem-Aranha aqui galera, mas não deu, porque meu vídeo acabou do nada, acabou do nada, então eu não consegui, dou medo do meu vídeo. Então galera, o jogo Firefly 3 galera, Firefly 3 é um dos meus jogos favoritos, eu já gravi Firefly 2, mas, sou eu no Magic Play mil cagadas, mas, hoje eu vou gravar uma gameplay completa, mais completa, mais completa para eu, sabe, eu quero fazer uma gameplay cuta, para eu editar o vídeo, para eu enviar para vocês, meus vídeos estão bem legais, então eu estou fazendo uma playlist, os vídeos editados do Matos Top Gamer, também eu estou fazendo uma série de Shubi Mal, Shubi Mal é uma série do Minecraft, que é uma aventura de mim, do meu irmão do mundo de Minecraft, vai ter, vai ser uma homenagem a Shubi Labs e Minecraft Multiplayer, uma homenagem de Shubi Labs e Minecraft Multiplayer, está vendo esses dois aqui? É do Tazercraft, Tazercraft, é o único canal no Youtube que vocês já conhecem, todo mundo já conhece, desculpa, eu tirei uma cacota aqui no meu nariz, é uma série do Minecraft que é bem legal, assiste, não assisti muito, assisti o filme do Arobray, então galera, desmague esse botão do like, para ajudar esse vídeo, para ajudar o meu canal, porque o meu o YouTube está meio cagado, cagado, agora esse também que, cagado, não esquece, desculpa aí o YouTube, mas desmague esse botão do like, para me ajudar, e aperta o botão de se inscrever galera, porque isso vai ajudar demais, e eu vou fazer mais séries de Shubi Mal, para eu fazer mais séries de Shubi Mal, para eu fazer mais séries de Shubi Mal, para o meu canal, para o meu canal crescer, e vocês virarem os meus amigos, isso não faz sentido o que eu falei agora, porque eu fiquei sem pensar, eu fiquei sem pensar em nada, mas esquece, esquece, então galera, então o cheiro de, então esmague, resumindo, esmague o like, aperta o botão de se inscrever, e bora para o vídeo, balão! Bala pedida, galera, cuidado, galera, estamos aqui na tela de título, e vamos em, vamos dar o meu game, galera, Firefly 2, galera, é para mim um dos melhores jogos, para vocês também, né, Firefly 2, Firefly 3, é melhor que o próprio 1, 2, etc, mas essa série, Firefly 2, é para mim, Firefly é muito boa, meus outros jogos que tentaram acompanhar isso, eu acho, mais ou menos, mas eu gosto, o jogo é muito lindo, que vocês já sabem, o Firefly 3 já é lindo, do Xbox 360, galera, é o 360, e eu estou sem a capa, galera, mas eu vou colocar aquela capinha bonita que eu tenho, que eu comprei, na casa do meu pai, então galera, mas assim, o Firefly 1, que vocês falam que é o mais ruim que tem, na verdade, até que eu gosto do Firefly 1, Firefly 1, galera, Firefly 1, até que é bem interessante, até que eu gosto do Firefly 1, não é tão ruim assim que vocês falam, que é um jogo péssimo, um jogo horroroso, e naquela época, era um dos jogos mais inovadores, e o que eu falei dos gráficos? O que eu falei dos gráficos? Meu Deus, não é exagerado que os gráficos são ótimos, incríveis, que gráficos incríveis, galera, eu nunca pensei que esses gráficos seriam no Xbox, galera, tem meio que algumas censuras, vou censurar algumas partes para o YouTube não, e bonitizar o meu canal, tá? Galera, sério, esse jogo é incrível pra caramba, eu amo demais esse jogo, galera, é sério, eu amo demais, e ele é o jogo mais lindo, comparado ao Resident Evil 6, que o próprio Resident Evil 6, Resident Evil 6, que o próprio Call of Duty 2, Call of Duty 2, galera, não é muito bom não, é muito bom sim, mas, meio que, não deu muito certo os seus gráficos. O que não aprende mais doeiro que eu, galera? Esse cara não aprende mais doeiro que eu? Cala a boca que faz essas piadas, sou eu! Eu... O cara é mais maluco que o Jim Kelly, galera, o Jim Kelly que trabalhou? Galera, hashtag, Jim Kelly trabalhou no projeto do jogo? Eu vou até escrever no meu computador, não, vou escrever até no meu tablet, tem um tablet de papel, galera, eu amo esse tablet de papel, vou até escrever, olha, eu te escrevi, é o Jim Kelly que tá trabalhando, meu Deus, que me deu uma força, Nossa, eu odeio até a fala do Pai Tron, desculpa, é o Pai Tron, quer ver qual que eu tenho? Uou, que música legal, eu morro de rir daquela parte do Pai Tron, olha aquele vídeo, tá? Um vídeo do aluno legal, sei lá, mas eu rei demais, rei demais, é muito legal, sério. Galera, olha esses gráficos, galera, esses gráficos são mais lindos que o próprio Call of Duty 2, olha essas texturas, olha esses efeitos, galera, é sério, quem, comenta aí embaixo, galera, comenta aí embaixo, Pai Quai 3 é melhor, Pai Quai 3 é melhor que o 2? Pai Quai 3 é melhor que o 2? Comenta, é muito mais de novo, sério. É isso, tem um bug aí das trevas, tem um bug aí das trevas, porque o cara parece que pelo outro esportou. É, o nome do bug é trevas. Trevas? Ai, meu Deus, esse jogo foi feito da Ubisoft, galera, esse jogo foi feito da Ubisoft. E coincidente, galera, o nome do vilão é Trevo. Trevo? Trevo não é o nome de um gato? Não, não sei não. É Trevo. Trevo? É Trevo? 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 Eu só gostava, galera, do segundo jogo, porque ele tinha a opção que você pode queimar a casa inteira. Queimando a casa inteira era bonito, sério, muito legal. É, quem gosta de queimar? Não, eu não, não, queimar a casa, não, queimar as folhas, queimar de verdade, não é nada interessante, nunca queime, galera. Crianças, nunca queime árvores, nunca! Um pouquinho! Um pouquinho! E aí, leitão? E aí, leitão? Leitão do maracó, não. Tá curtindo o... O senhor? Ah, deixa a minha manada... Tô brincando, tá, galera? Tô brincando, eu só faço piada, velho, que merda. Que é isso? Não, que é isso? O que é isso? O que é isso, tá, ó? Que isso, que merda é essa? Que merda, ai, que merda é essa? Alguém tá matando mais pouco que os vincens? Eu tô... Não é pouco. É o quê? É javali por acaso? Não, 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 não. Agora eu perdi o... Nada, é nada! Sou sem graça! Espera aí. Besqueiro, entablet, uma câmera e um rádio. Um mapa bonito. Fica aqui. Fudu. Espera aí, você, Cristiano, e você falar mais uma coisa? Eu quero a tua cara, hein? Vai perder. Tá falando com mais... Tô falando com mais gamer. Ah, mesmo. Dança da pedra? O que eu fiz? Queria, você queria arruçar. Pede que são, não é que em russa, amor. O que eu fiz? Você é? Não, o que eu fiz? O que eu fiz? Ai, gente, eu vou dar um cortinho agora, um corte de pizza só pra eu comer depois. Anisa, volta. Ah, não. Galera, eu descobri que eu tava fazendo tudo errado. Ah, não. Ah, não. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Olha aí, que coxinho do jantar. Que coxinho. Cara, para de colocar essa cara da... Para de colocar essa cara da minha. Tá estranho. Primeiro, tá estranho. Segundo, tá feio. Olhando nesse lado da câmera, tá meio que mais feio. Baixa o volume e quando você é do quarto, paga a luz, tá? Porque amanhã ainda não tá rica. Ah. O que a mamãe falou? Eu não sei. Olha o que eu queria te dar pra apagar. Ai. 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 Alguém tá me dando... Alguém tá dando tiro. Alguém tá dando tiro. Alguém tá dando tiro. Não é uma vanossície aqui. Ai, eu odeio essas partes. A gente dá um corte... Galera, a gente vai dar um cortezinho para a gente terminar, porque esse vídeo tá meio que... Eu quero fazer um vídeo curto para eu terminar rápido. Então, hora de comer mais um pedaço de pizza. É rápido porque eu vou comer toda a minha pizza. Já que eu não gostou muito dessa piada, não. Eu gostei. Piada legal. Das boas. É, piada boa porque eu tô sem munição. Obrigado. Esse lugar parece mais um bugatório, isso sim. Esse lugar parece mais um bugatório. Que tanto sofrimento que tem aqui. Eu odeio esses bandidos, hein. Eu odeio esse KBHMI, galera. O KBHMI tem a pior coisa que tem. Esse KBHMI que fica estragando a imagem do jogo. Fica muito ruim. Não fica nem detalhado esses gráficos. Só um Resentivo 6, galera. Eu tô contra esses gráficos. Resentivo 6. Resentivo 6 é melhor. Resentivo. Vão atrás do cara. Vão atrás do cara. Bora. Caramba. Vive, cara. Vive, cara. Vive. Eu fui na minha escolha. Por que eu tô falando com ele, cachorro? Não. Para de me seguirem. Sério, essas bandas estão atrás de mim mesmo. Estão atrás de mim. Sai daqui. Sai daqui. Vou falar pra vocês. Pula, cara. Pula igual Mário. Pula igual Mário. Pula igual Canguru. Pula igual Canguru. Desliza. Cira, Jagas. Cira, Jagas. Cira, Jagas. Anda, corre. 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 Ah, faz de fuder. Tem um helicóptero aí. Um helicóptero. Cuidado dele. É só a causa do Rambo, galera. É só a causa do Resentivo aqui. Helicóptero é um problema. Ih, eu morri. Caramba, galera. Eu fui mito. Eu fui mito, galera. É sério. Eu fui mito. Fui mito demais. Eu não morri de momento. Eu não morri de momento. Ah, legal. Eu morri. Muito show de bola. Eu morri. Eu vou morrer. Vou morrer aqui. Show de bola. Show de bola. Eu vou morrer. Show de bola aqui. Eu vou morrer. Isso mesmo. Ah, não. O cara é mal so... O cara nunca matou ninguém da vida. Oi, PlayDop. O cara nunca matou ninguém. Eu matei várias pessoas dos games. Só dos games porque a vida real... Eu consegui bastante munição. Muito bom. Olha o controle maldito. Agora eu vou morrer. Agora é só matar o inimigo. Caramba. Caramba. Tá brincando comigo, hein? Tá brincando comigo? Aí, PlayDrop, galera. Começamos com o jogo de verdade, galera. Ô, cara, não quer isso, PlayDrop? É só o tutorial, galera. É só o tutorial, galera. Vamos lá pro PlayDrop pra pegar colete. Ah, tem nessa parte de dar falta aí. Ah, tô quicando aqui. Começamos com o jogo, galera. Mas não nesse vídeo, galera. Bom, galera. Esse foi o vídeo do jogo PlayDrop. Vai, PlayDrop. Vai, PlayDrop. Vai, PlayDrop. Na versão de Xbox, faz uns 60, galera. Vai, sei lá. É, foi um vídeo bem curto. Mas fazer o quê? Eu mostrei o tutorial. No tutorial eu mostrava um pouco da história. Mostrei várias cenas. Fazer o quê? Obre de nada, tá? Mostrei um jogo perfeito, sem um jogo antigo. Mas amanhã eu vou trazer um jogo antigo. E ditado, pelo menos. Se vocês gostaram, esmaga esse botão no like. Esmaga, galera. Botão no like. Aperta o botão de inscrever. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí